Quem aí se lembra desse docinho chamado Dadinho? Ele marcou a minha infância e com certeza de muita gente. E pra celebrar a geração Dadinho e apresentar a nova família de produtos, eles me desafiaram a criar receitas inspiradas nos anos 50, 60, 70, 80 e 90. E pra começar, é claro que vai ser os anos 50 e 60. E eu me inspirei num filme clássico, o Grease, os tempos da brilhantina, que tem seus lindos vestidos rodados e seus incríveis milkshakes. Pegue um pouco de Dadinho cremoso e lambuze bem a parte interna do copo e aí no liquidificador coloque 6 bolas de sorvete de creme, meia xícara de chá de leite, 6 dadinhos e 2 colheres bem cheias de Dadinho cremoso. Bata tudo muito bem, coloque no copo, cubra com bastante chantilly e decore como quiser. E aí, qual receita que marcou a sua geração? Siga o Oficial Dadinho no Instagram, dê um like no Facebook e comente aqui qual receita você faria com Dadinho. Quem sabe eu não faça ela aqui da próxima vez. E na semana que vem, vamos para os anos 70! E aí